Existem algumas maneiras de criar confusão entre a população. Aqui vamos ensinar uma delas. É muito simples. Pegue na internet a foto de alguma celebridade. Não importa se a pessoa faz parte do cenário político, nem se tá viva ou morta, desde que seja famosa. Acrescente à foto o nome da pessoa, porque vai que algum desavisado não reconhece a foto. E invente uma hashtag bem original. Pronto, agora é só colocar no ar e ver o que acontece. Mas já vamos avisando, hein? Em geral, o pessoal percebe que é mentira e você fica com cara de tacho.